Prorrogado o prazo para inscrição na lei Aldir Blanc, que concede auxílio financeiro aos profissionais da área cultural durante o período da pandemia. Até o momento foram feitas 10 inscrições na linha das propostas coletivas em Teresina. A novidade é que o prazo para inscrição para editais da lei Aldir Blanc foi prorrogado até o dia 6 de novembro. Sim, foram prorrogadas até sexta-feira que vem, dia 6, por conta dos feriados que estão nesse entremeio que deram uma atrapalhadinha também nisso aí. A lei Aldir Blanc é uma lei federal que prevê apoio emergencial ao setor cultural diante do estado de calamidade pública decretado em função da pandemia da Covid-19. A verba será dividida em duas linhas, 2 e 3 respectivamente, referentes a espaços culturais e pessoas físicas da área cultural. Para ter acesso aos recursos é necessário a apresentação da autodeclaração, onde constam informações da interrupção das atividades, além de apresentar o comprovante de inscrição no sistema de cadastro de cultura do Piauí. Tem uma série de requisitos como contas de água, de luz, de energia, CPF, RG, essas contas mais comuns, ou melhor, essas certificações mais comuns, bem como algumas cartas de anuência e autodeclaratórias que se dispõem no anexo do edital. A Fundação Cultural Monsenhor Chaves está localizada na rua Félix Pacheco, 14h40, centro. As inscrições podem ser feitas no horário das 7h30 às 13h30.